Boa tarde, meio dia em ponto e nós estamos ao vivo continuando a programação do SBT Interior. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros alimentos do bebezinho. É, a gente sabe, né, que o primeiro alimento recomendado é o leite materno. Ele tem tudo o que o bebê precisa para crescer de forma saudável e adequada. E depois vem os alimentos sólidos. Olha que bebê mais lindo que já está aqui fazendo um barulho gostoso no nosso estúdio. Esse aí é o Luigi. Ele vai ficar o tempo todo com a gente aqui, viu? E olha, a gente vai saber hoje aqui como que a gente prepara a papinha da forma mais gostosa, né, para que eles aceitem bem. E também vamos falar e tirar todas as suas dúvidas. Que hora que eu posso colocar a carne, o frango e o peixe? Será que a gente pode dar para os bebezinhos? Esse é o assunto de hoje no SBT e você. E bom programa para a gente. Está comendo a moranga? Bagunça! Viu só quanto bebê gostoso, fazendo sujeira gostosa, né? Comendo a frutinha pela primeira vez. Se você tem bebezinho em casa ou conhece alguém que tem o bebê nessa fase, já pede para ligar aqui no SBT interior porque o programa de hoje está demais. Mas antes, eu quero falar com você aqui de São José do Rio Preto e da região. É, olha quem está aqui na minha mão, ó. Saúde CAP! Você não pode ficar de fora dessa porque, olha, muitos prêmios nessa semana, viu, gente? O primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. Já é um super prêmio, hein? Segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. E no quarto prêmio, tcharam! É a nova Ranger Cabine Dupla. E ainda tem 10 giros da sorte no valor de 10 mil reais cada. E para isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que está aqui na minha mão, que custa só 10 reais. Baratinho, né, gente? 10 reais e você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Então, já sabe, né? Para concorrer a todos esses prêmios que eu te falei, vá agora e compre o seu certificado por apenas 10 reais. Próximo sorteio será domingo, dia 5, às 10 horas. E boa sorte para você com Saúde Cap. Combinado? E olha, gente, vamos começar o programa de hoje falando dos primeiros alimentos do bebezinho. E isso é muito importante, né? Porque é uma fase até um pouco complicada antes de ficar gostosa. E eu já estou com as minhas convidadas aqui. A doutora Bruna Zirioli Floriano. Ela é pediatra e vice-presidente da Associação de Pediatria Regional. E também a Tarsila Savoia, que é a mãe do Luíde. E o Luíde e a sua girafinha, não é, Luíde? Boa tarde para você, nenê lindo. Boa tarde, meninas. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada pelo convite. O Luíde já está dando um show aqui, né? Já está cativando todos os telespectadores, né, Luíde? É, né? Já cativou nos vídeos e agora cativando ao vivo também. É isso? É? Eu vou pôr um microfone em você assim. E é isso, né, doutora, que eu falei agora no começo. Essa fase dos primeiros alimentos do nenê, ela pode se tornar um pouco conturbada aí para a mamãe, porque está saindo do peito, está saindo só do leitinho para entrar para o alimento sólido. Até o nenê se adaptar com isso e a mamãe também saber se o nenê vai gostar, se não vai gostar, pode ser um pouquinho complicada até se tornar gostosa. Sim, são muitas tentativas. Às vezes a criança não vai ter uma aceitação inicial do alimento, da consistência, do sabor, do cheiro. E a mãe tem que ser persistente. Ela está apresentando o mundo dos alimentos para o filho. Ela tem que insistir muito, mas dá certo. E aí, Tarsila, como é que foi com o Luíde? O Luíde está com quantos meses? Ele está com 11 meses. Ô Luíde, ô Luíde, você vai chorar bem agora, Luíde? A primeira tentativa mesmo de dar a frutinha para ele foi aos seis meses e foi uma pera. Na verdade, foi uma tentativa mesmo porque ele não curtiu, ele não gostou e eu peguei e deixei para o próximo dia. A segunda frutinha foi, que é a primeira que ele comeu no caso, foi o mamão que ele amou. Graças a Deus, eu não tive problemas, assim, grandes problemas com ele. Ele aceitou super bem todas as frutas e ele não rejeitou nenhuma. Até hoje ele come de tudo, tudo que eu ofereço ele come tranquilamente. E foi numa boa. O Luíde está com quantos meses agora? Ele está com 11 meses. 11 meses. E ele mamou no peito? Ele ainda mama até hoje. Ele mamou no peito até os seis meses, exclusivo, e ainda mama hoje. E com seis meses você começou? Comecei a dar as frutinhas. Primeiro as frutinhas. Isso, as frutinhas. Aí, faltando uma semana para ele completar os sete meses, a gente iniciou as papinhas no almoço. E quando ele completou os sete meses mesmo, a gente começou a dar a jantinha também. As papinhas salgadas e o almoço e janta. E na salgada ele também foi bem? Gostou. É? Gostou. Não tive problemas, mas ele come bem. É, como a gente viu no vídeo da entrada e daqui a pouco a gente vai ver mais videozinhos do Luíde comendo a papinha e não teve problema nenhum. Agora, você aí de casa quer saber como fazer uma papinha direitinho? O que você pode pôr na papinha? Será que pode congelar a papinha? É, muitas mães que trabalham fora têm essa dúvida também. A gente vai falar de tudo isso no programa de hoje. E o papai do Luíde também está aqui no estúdio. Se o Luíde não se comportar ou cansar, né, de ficar uma hora ao vivo, a gente sabe com certeza como a criança é e daqui a pouco o Luíde pode dar uma nanadinha também sem problema nenhum, né, Tarsila? Todo mundo à vontade aqui, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Hoje o SBT e você está falando sobre os primeiros alimentos do bebezinho. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu tenho um recado excelente para você que tenha o sonho de fazer uma faculdade. Conheça só o Claretiano Centro Universitário. Uma faculdade com mais de 30 cursos de graduação e mais de 50 cursos de pós-graduação para você escolher. Tem educação física, enfermagem, música, pedagogia e muitos outros cursos. Bem legal, não é? E o melhor de tudo isso, as mensalidades são a partir de R$ 299,00. Isso mesmo, R$ 299,00. Então, aproveita essa dica, gente. Não pode perder. O próximo vestibular é dia 12 de fevereiro. Acesse o site e faça a sua inscrição ainda hoje. Anota aí, claretiano.edu.br. Repetindo para você anotar, claretiano.edu.br. E se você fizer a sua inscrição pelo smartphone, você fica isento da taxa. Lá no site tem tudo o que você precisa saber sobre cada curso, o endereço do polo, os horários disponíveis e você pode anotar também o telefone para tirar todas as dúvidas. É o 1834412370 ou 0800 344177. Venha para o claretiano, a faculdade para quem quer mais. Ok? Recado está dado para você, hein? E a gente continua por aqui. Agora também entrou o César, que é o pai do Luíde. Tudo bom com você, César? Tudo bem. Entrou aqui ao vivo para dar uma força para a gente. Para o garotão andar por aqui e ficar mais à vontade, né? Seja bem-vindo, viu? Para segurar ele aí com a gente. Se ele fica brincando, né? Fica tranquilinho. Muito bem. Então você falou para a gente que foi tranquilo a introdução dos alimentos para ele. E você sentiu que ele estava, assim, precisando de algo a mais do que o leite? Você sentiu que ele queria já? Sim. Na verdade, a gente começa a observar o desejo dele pela comida, né? O interesse dele pela comida. Então ele não podia ver a gente comendo nada. Tudo ele queria colocar à mão. Ele queria pegar o que a gente estava comendo. E por conta disso, até por recomendação da pediatra dele, eu comecei a introduzir as frutinhas. Mas ele mesmo demonstrou interesse em querer começar a comer. Vamos dar uma olhada aí como foi a introdução. A primeira frutinha aí do Luíde comendo. Vamos ver. Olha só. A primeira deles foi o mamão? Foi. É isso? Vamos dar uma olhada. Olha lá. Ele nem sabia, né? Não, ele até faz uma cara meio de surpresa, né? Que é um sabor diferente do leite que ele já é acostumado. Aham. Olha lá, olha lá. Ele sentindo gosto, gente. Ah, que máximo. Olha lá a cara dele. Luíde, você gostou do mamão, Luíde? Gostou, né? Você gostou do mamão? É, olha lá. E foi que foi. E aí você amassou, você raspou? Eu amassei. Eu raspei o mamãozinho e depois eu amassei com o garfo pra ficar numa textura bacana pra ele conseguir comer. E eu fui dando pra ele. E doutora, por que que são primeiro as frutinhas e depois o salgado? Por que que geralmente é assim? É, na verdade, o leite materno, ele não tem muito sabor. E a gente fala que as frutas têm um sabor menos acentuado do que os legumes. E quando a gente dá as frutas, você dá a fruta isoladamente. Só a maçã, só a pera, só o mamão. Quando você entra com a papinha de legumes, você mistura os sabores. Então, assim, a gente realmente começa com as frutas porque a gente usa a fruta sozinha. Essa é sempre a ideia. Depois que a criança acostumou com a fruta, a gente entra com o almoço, que é a papinha salgada. Salgada ou de legumes, como a gente fala. Entendi. E depois você foi pra laranja, né? Que tem também aí o Luíde chupando a laranja pela primeira vez. Gente do céu! Olha como ele gostou! Ele gostou. E quando eu tirava a laranja pra apertar, ele chorava. Olha lá, olha lá, ele agarrou! Ele agarrou com tudo! Segunda fruta. Essa foi a segunda? Foi, foi. Que delícia! Menina, olha isso! E aí, não tem problema a acidez dela. Lógico que é aquela laranja própria, né? Isso. A ilhôa, né? Que é mais insossa, né? Isso, foi essa mesmo. Aquela, ela é mais... Ela não é tão ácida, né? Quanto a outra... Ela tem uma cor mais clarinha, né? E existe uma quantidade certa, doutora? Porque muitas mães perguntam, né? Posso dar o quanto a criança aceitar ou existe uma quantidade certinha? Quantidade a gente fala do mínimo, né? Mínimo a gente fala duas colheres de sopa. Da fruta amassada ou raspada. Que é bastante coisa. Duas colheres de sopa de fruta amassada ou raspada é bastante. Agora, máximo, fica um pouco difícil. Porque tem criança que gosta tanto da fruta que ele quer duas, três. E aí, realmente, eu falo pra mãe. Evita exagerar, mas também se a criança gostou, ofereça. Aham. Muito bem. E agora a gente vai ver o Luíde comendo a pera. Veja só a pera. Olha lá. Olha isso, ó. A perinha depois foi numa boa também? Foi. A primeira tentativa, que foi aquela que eu mencionei, que ele não conseguiu comer, não teve jeito mesmo. Aí, nessa época, eu já comecei a dar alguns legumes pra ele em pedaço. Que ele já começou a demonstrar também interesse em pegar o pedaço da fruta e pôr na boca. E foi quando eu comecei a dar a fruta em pedaço. Entendi. E ele aceitou bem também. Aceitou também. Aceitou. Isso daí é uma dúvida também que muitas mães têm, né, doutora? Porque a gente sempre fala pra amassar. Amassa a bananinha, raspa o mamãozinho. Ele fica quase dissolvido, né? Quase um purê, né? Quase um purêzinho. A gente fala a consistência de purê, realmente. E aí, o que é o melhor? É realmente cortar ou amassar? Ou raspar? Essa técnica dos pedacinhos chama BLW. Isso. Na verdade, tem muitas crianças que aceitam e tem muita mãe que faz de forma mista. Faz a papinha amassada, raspada e faz o pedacinho da fruta. O ideal, porque todo mundo tem medo, meu filho vai engasgar. Ah, é muito mais fácil uma criança engasgar com a mãe colocando a papinha na boca dele do que ele colocando a própria fruta. É mesmo? Então, a gente fala que o tamanho da fruta tem que ser o tamanho da palma da mão do bebê quando ele começa a ser alimentado. Você cortando a frutinha do tamanho da palma da mão, ele tem menos chance. Que é mais ou menos o que tem naquele vídeo, né? Sim. Ele não enfia tudo na boca e não tem o perigo de parar na garganta. Normalmente, eles fazem sinal de que tá quando gruda no céu da boca. Tem fruta que gruda, por exemplo, a banana gruda no céu da boca, aí eles fingem... Você acha que a criança tá engasgando, mas não é. Porque ele tá lidando com consistências diferentes e aí ele tem a sensação de que ele vai engasgar. É bem mais tranquilo do que... Por exemplo, uma pera que é mais lisinha, né? Assim, que parece que vai descer com tudo. Não tem esse problema, então. Pode cortar que ele não vai. Não, essa técnica é super tranquila. Chama BLW. Isso. Tem até na internet? Tem na internet. Tem imagina no Facebook. Falando sobre isso, né? Sim. Defendendo, né? De que não deve se... Olha só o pique, gente. Ele dá 360, né? Olha só. Ele tá no estúdio inteiro. Ô, Luíde! Onde você vai, Luíde? Onde você vai, cara? Olha, tem mais uma perguntinha no WhatsApp aqui. Bom dia, Maísa de Birigui. Um beijo pra você, Maísa. Minha bebê tem dois meses e não mama no peito. Ela toma fórmula. Com quantos meses eu posso começar a dar as frutinhas e os suquinhos pro meu bebê? Ideal, ideal aos seis meses de vida, realmente. Mesmo ela tomando fórmula e não a mama no peito. Mesmo a fórmula. Hoje em dia, as fórmulas estão tão avançadas, estão tão próximas do leite materno, que a gente fala pra esperar realmente os seis meses. Seis meses. Não é pelo que tem dentro da fórmula, é mais pelo desenvolvimento neurológico de uma criança. Certo. Como que eu vou fazer uma criança comer se ela nem se senta? Se ela nem consegue pegar direito os alimentos? Se ela não leva coisas à boca? Fica mais difícil alimentar. Alimentar tem que ser uma coisa mais natural, mais gradual. A mãe pode achar que não está sustentando o leite, mas ele está. Está. Pela quantidade calórica, sim. E a Natália também tem uma pergunta aqui. Ela tem um filho de sete meses, porém nada sustenta. Ela pôs assim. O pediatra indicou dar comida normal pra ele, pois ele já tem dentinhos, mas mesmo assim não está sustentando. Eu queria uma ajuda pra diminuir o leite e dar algo que o sustente mais. Com sete meses, ele já pode comer a papinha salgada, talvez? Ou ainda só a doce? Com sete meses, a criança come fruta duas vezes ao dia e a papinha de legumes duas vezes ao dia. A gente já introduz o jantar. Com sete meses, a gente percebe essa necessidade calórica maior, que eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo muito. Então, a gente já associa o arroz e o macarrão na papinha. Então, é um carboidrato a mais, uma quantidade calórica a mais pro bebê. Então, assim, você tem quatro refeições pro seu bebê fazer. E às vezes que ele vai acabar mamando, ele vai mamar três, quatro, cinco vezes ao dia. Se você somar em caloria, dá uma quantidade boa. Ela tem que ficar atenta pela quantidade de papinha que ela está oferecendo. A gente fala que em sete meses, a criança está comendo em torno de 220 a 250 gramas de papinha. Tomar cuidado pra não colocar só carboidrato, que aí tem uma digestão rápida e ele vai sentir fome rápido. Então, assim, pesar, colocar alimentos que tenham fibra. A fibra é muito importante. Então, um brócolis, um couve-flor, uma couve, são importantes nessa fase. Até o repolho. Porque tem fibra, a digestão vai ser mais lenta e ele vai ficar mais satisfeito. Deixa mais tempo. Nessa fase que o Luíde está agora, quantas frutinhas você dá e quantas papinhas salgadas você dá por dia? Nesse caso aqui, pra gente poder ajudar a Natália, né? Que tem sete meses e ela acha que nada suceita. Porque a gente está vendo aqui o Luíde, ó. Pique total, né? Gasta pra caramba, né? Bastante. Então, quer dizer, na hora de se alimentar, ele também vai querer suprir tudo isso, né? Quantas refeições ele faz por dia? Então, ele come a fruta no café da manhã, ele come uma fruta. De sobremesa também, após o almoço e a janta, ele come outra fruta e o lanchinho da tarde. Como ele já está com quase um ano, a pediatra dele já incluiu alguns alimentos na rotina dele. Como queijo branco, iogurte natural sem adição de açúcar e corante. Então, eu vou mesclando esses alimentos junto com as papinhas. Mas ele come a comida no almoço e na janta e é já praticamente a mesma comida que a gente come. Com arrozinho, feijão, uma carninha refogada, um legume. E as frutinhas, sempre uma frutinha, uma meia frutinha de sobremesa após o almoço e a janta. E você sente que ele fica satisfeito? Sim, ele fica satisfeito. E nesse meio período, nesse intervalo, ele mama também. Então, a amamentação eu faço livre demanda o tanto que ele quer. Entendi. Quando ele pede, eu dou o mamazinho dele. Tá. Então, você acha que intercalando assim nas refeições, ele está sempre satisfeito? Sim, ele sempre está satisfeito. Fala alô, Luíde. Fala alô, fala. Alô. Fala alô. 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 E, gente, olha só, a gente foi falar com um nutricionista também, numa escolinha, para saber sobre essas frutinhas aí, a quantidade adequada para cada idade das crianças. Dá só uma olhada. E nós chegamos aqui na escolinha para apresentar três exemplos. Nós temos aqui o Bernardo, que ele tem cinco meses e ainda come a maçã raspadinha. Nós temos a Ana Luíza, que está ali no meio, que tem um aninho, ela já consegue comer com a mão. E tem também a Melissa, de um ano e cinco meses, que também come com as mãozinhas. E nós vamos entender como funciona todo esse processo aqui na escolinha. Aqui nessa escolinha que nós viemos, nós temos aproximadamente 12 crianças que estão no berçário. Cada uma tem ali o seu cardápio especial, principalmente na hora da frutinha. É isso, Lincoln? Com certeza. Cada criança, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu mês de vida, ela recebe uma orientação de como vai ser feita a alimentação dela. Tá certo? Algumas com papas, alguns pedaços de frutas. Algumas já começam a ingerir alguns tipos de vegetais, legumes, verduras. Tá ok? Ai, legal. E quando a gente fala na hora da frutinha, que é aquele momento assim, que a criança, a partir dos três meses, você estava comentando, já pode, com orientação do pediatra, claro, começar a comer? Sim. Vai depender muito da observação dos pais, junto com os professores na escola, para saber e ter uma ideia de como que funciona já o início dessas frutas que serão inseridas. No início, a partir dos três meses, já pode ser inserida as frutas para as crianças. Depois dos seis meses, podemos aí estar inserindo também os legumes, tá ok? E quais frutas você indica, assim, para esse comecinho, esses três, quatro meses? Ah, é as frutas do nosso país, tá ok? É maçã, pera, banana, mamão-papaia também, é uma fruta legal para estar inserindo nas crianças. Tem bastante fibras, ajuda no trato digestivo, na reprodução da flora intestinal, isso é muito importante. A criança mesmo já vai dar os sinais de como ela está se desenvolvendo em questão da alimentação. Ela já vai colocar a mão na comida, você vai perceber que ela já consegue mastigar sozinha, fazer a deglutição correta. É só observar, é os pais junto com a escola, as professoras, fazendo essa observação dia após dia, tá ok? Para a criança aprender a ter toda essa independência, já de pequenininha. Com certeza, uma criança independente é uma criança saudável. É tão gostoso, né, quando a gente vê eles abrindo esse bocão, né, e comendo, comendo, comendo. Doutora, existe uma fruta que é campeã, uma fruta que a gente pode realmente não ter medo e dar a vontade para as crianças, tanto em pedaço, quanto de papinha ou raspadinha. A gente viu ali que era o dia da maçã, né? Existe isso? A gente pode ter ali sempre em casa e dar todos os dias? Ah, eu acredito que a fruta campeã é a banana, né, Terceira? É a banana. É a banana. É a banana. É difícil de ser rejeitada, a criança gosta. É difícil uma criança que não queira uma banana. É. E eu posso dar, como você falou, inteira, na mão, criança pode comer. É importante, às vezes, até a criança ter o contato com o alimento, porque a gente tem muita criança com dificuldade de alimentação, que a criança não toca nos alimentos. Porque cada alimento tem uma consistência, tem alimento que é mais seco, tem alimento que é mais úmido, e a criança tem medo de tocar. Então, até o tocar, às vezes a criança vai amassar a banana na mão e vai comer o que sai entre os dedos. Mas isso é muito importante para eles. Muito bem. Uma perguntinha da Maria de Fernandópolis. Ela falou, quando eu dou a fruta e quando eu dou o suco? Ela tem essa dúvida. Eu acho importante isso. Essa dúvida é extremamente pertinente. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria realmente indica não dar mais suco para a criança. É mesmo? É, porque assim, a quantidade de caloria que tem é a mesma que tem numa fruta. Só que o índice glicêmico, a forma com que esse açúcar vai entrar no corpo da criança é diferente. Lembrar que o suco é uma refeição. Então, a gente tem muita mãe que dá o suco junto com a papinha de legumes. Isso está errado. Ah, é? Você pode dar a frutinha após uma refeição, como ela faz, como uma sobremesa. De uma forma saudável, até para ajudar a digestão, né? Mas o suco em si é uma refeição. Então, a gente fala, se for para dar, que dê no máximo 80 ml de suco. Mas hoje em dia, a gente prefere que as crianças mastiguem. A gente está sofrendo com crianças que não mastigam. Só comem comida mole e só querem sugar. Então, é muito mais fácil sugar. Sugar, eles têm desde o nascimento. Mastigar, eles têm que aprender no decorrer desses seis meses que a gente está ensinando a criança a comer. Entendi. Como que é você com o suquinho, com o Luíde? É, eu também não dou suco para ele. Eu já cheguei... Você está sentando que tá esse like? Que beleza. Você viu que é uma exona, uma exona. Eu já cheguei a dar alguns sucos para ele experimentar o sabor da fruta. Mas assim, eu acho que eu dei no máximo umas duas, três vezes. Eu prefiro, como ela disse, eu prefiro dar a fruta para ele mastigar, para ele sentir a textura da fruta. E eu sempre procuro dar... Mesmo quando eu dava a fruta amassada, eu tentava dar para ele um pedaço da fruta, para ele sentir a textura da fruta que ele estava comendo. E ele fazia aquela bagunça, né? Mas eu deixava, para ele conhecer o alimento. Eu acho que faz parte nessa hora. Se a mãe quer deixar a criança comendo ali, sempre tudo muito limpinho, ela vai ficar maluca, né? Não tem jeito. Você viu na própria escolinha ali. É legal, né? A escolinha, o jeitinho que eles deram a papinha, né? Achei o máximo, né? É bacana. As crianças se divertem. Mais uma perguntinha da Isabela de Birigui. Um beijo para você, Isabela. Meu filho tem 10 meses, ele mama no peito, só que quando vai dar a papinha para ele, ele não come. Só quer ficar no peito. Esse é o outro lado, né? Que eu acabei de falar como é gostoso quando a gente vê a criança abrindo o bocão e comendo. Mas tem o outro lado da criança que rejeita, a criança que não quer. Aqui ela disse a papinha deve ser a papinha salgada, né? 10 meses, né, Isabela? Deve ser isso. E aí, doutor? O que fazer para abrir o apetite e fazer com que essa criança goste um pouquinho mais? O bebê que só mama, peito, ele gosta do peito. Ele prefere o leite materno. Então, é uma criança que às vezes a gente demora mais para introduzir. Então, é Isabela. Isso. Isabela tem um pouco de paciência que vai dar certo. E eu acho que ela poderia, ao invés de fazer como a gente orienta, de misturar alguns legumes, ela começa um de cada vez. Então, em um dia ela dá a batata amassada com um fiozinho de azeite. No outro dia ela tenta só a cenoura, para ela ver como que o filho gosta. Porque tem criança que não gosta da mistura de tudo. Então, tem mãe que a gente orienta a massa batata num canto do pratinho, a cenoura em outro e o brócoli em outro. Deixa o brócoli e a arvorezinha para a criança ir pegando, para ela ter um pouco de autonomia nessa alimentação. Às vezes, dessa forma ela consiga. Perfeito. Ela tem que tentar de outra forma. Da que ela está dando, não está dando certo. Então, ela tem que tentar de outra forma. Muito bem. É isso aí. Boa dica. Pode mandar suas perguntinhas aqui no nosso WhatsApp. Você que é mamãe, está tendo alguma dificuldade aí na alimentação, aproveita que hoje é o dia. A doutora Bruna está aqui do lado e a gente vai tentar responder sua pergunta. E se você tem alguma dúvida também do jeito de preparar a papinha, ela parece ser simples, né? E a gente vai te indicar mais às vezes no dia a dia, pode ter alguma dificuldade. No próximo bloco a gente te mostra. E será que pode congelar? A gente também vai falar sobre isso, ok? Então, não saia daí que a gente volta já já. SBT e você está de volta hoje falando sobre os primeiros alimentos sólidos do bebezinho, as frutinhas e também as papinhas. O Luíde está aqui no estúdio hoje, andando para lá e para cá, engatinhando, pondo óculos de sol, deixando todo mundo curtir aqui, né? Todo esse gás. E é assim o tempo todo, Tarsila? O dia inteiro. É mesmo, não para. O dia pronto, não para. Olha lá, agora ele pôs o óculos. Conseguiu, né, César? Ah, ok. Tudo bem, a gente entendeu o que você disse. Eu também queria responder perguntas. Respondeu, respondeu. E, gente, nós conversamos com a nutricionista Ana Carol São Bento. Um beijo para você. E ela vai dar dicas de como preparar a papinha. Olha só que gostosinha. Oi, Mira. Hoje a nossa dica é sobre papinhas. Como preparar a papinha para levar mais qualidade, nutrientes e praticidade para as mamães de hoje em dia, que vivem na correria, mas não querem deixar de lado o prazer e o carinho na alimentação dos seus filhos. Nós vamos usar a batata, chuchu e a cenoura ou a beterraba. Que a cenoura e a beterraba, elas são mais adocicadas. Então, no primeiro encontro do bebê com o alimento, é mais fácil eles aceitarem o paladar mais adocicado. Nós vamos cortar em pedaços maiores. Eu até já cortei para vocês terem uma ideia. A gente usa esse pedaço maior para que não tenha muita perda de nutriente quando a gente cozinha. Vamos colocar esses legumes em uma panela com água. Pouca água, o suficiente para a quantidade de legumes que a gente tem. Sem sal e já água fervendo, para a gente aproveitar melhor os nutrientes da papinha. Então, nós vamos colocar, podemos colocar salsinha, alho, cebola, esses temperos naturais. Que o ideal é não colocar sal na papinha do neném. Mas nem por isso precisa ser uma papinha sem gosto. Então, a gente usa esses alimentos, esses temperos naturais, salsinha, cebolinha, alho, cebola. Tudo em pouquinha quantidade, proporções pequenas. E também, assim, um dia usa a cebola, no outro alho a variedade é muito importante na papinha. Os legumes estão ali cozinhando. Vai estar no ponto quando estiver bem cozido, porque a gente vai ter que amassar esses legumes com um garfo. Então, a gente vai observando o momento certo de tirar bem cozidinho, para ficar fácil da gente amassar com um garfo. Os alimentos, bem interessante, a gente usar alimentos sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, nesse início da vida alimentar do bebê. Que ele vai estar saindo do leite materno e experimentando novos sabores. Então, os alimentos orgânicos são interessantes da gente oferecer. Tá pronto. Agora a gente vai amassar com um garfo. Então, enquanto eu fui amassando a papinha, ela já vai chegando na temperatura ideal para servir para o bebê. Eu vou colocando aos poucos, porque eu não sei ainda quanto que o meu bebê come. Então, a gente vai oferecendo. Porque se sobrar, a gente pode guardar essa papinha, que depois eu vou explicar para vocês melhor. Então, a gente coloca uma quantidade aqui no potinho. E usa o azeite. Por que o azeite? Vocês viram que eu não coloquei óleo na papinha. Então, o azeite, ele ajuda a temperar, dá um gostinho bem gostoso. E oferece a gordura boa para o seu bebê. Então, a gente coloca assim por cima. Ajuda no intestino. Porque o azeite, se a gente esquenta o azeite, ele perde as propriedades nutricionais dele. Então, ele sendo oferecido cru, ele mantém todas as propriedades. Ele é uma excelente gordura, uma gordura do bem. Então, a gente coloca, já tempera, já ajuda no intestino. E já oferece a gordura boa para o bebê. Outra dica legal é que você pode cozinhar os legumes com a casca, para aproveitar bastante os nutrientes também. Então, você corta em pedaços grandes. Lava bem os legumes antes de cozinhar, tá? Lembrando que é água filtrada para cozinhar a papinha do bebê. Tá? Água do filtro. Aí você cozinha, depois você tira esses legumes, tira a casca dos legumes e amassa para oferecer a papinha para o bebê. E já já a gente volta para mostrar para vocês como armazenar essas papinhas. É isso aí. Daí você pode armazenar para a janta ou então, se você quiser, você pode congelar. A gente no próximo bloco vai mostrar para você como fazer tudo isso. E doutora, me conta uma coisa. A idade certinha para comer a papinha, para depois a gente colocar um arrozinho, um feijãozinho e depois para comer a comida da família. É, a gente não tem uma regra totalmente rígida, né? Os pediatras, cada um tem sua forma de introdução. Mas o ideal é que aos seis meses se iniciem as frutas, depois de duas semanas comecem com a papinha de legumes. Então, só no almoço. Com sete meses o almoço e o jantar, a gente normalmente associa o arroz e o macarrãozinho. E às vezes até algumas folhas, né? Couve, repolho, acelga, escarola. E a partir dos oito, nove meses, a criança já tem que comer pedaços. Então, a papinha já é mal amassada. Ela não é totalmente amassada, ela não vai parecer um purê. Ela já vai ter pedacinhos. A partir dos dez meses, a gente já começa a preparar a mãe para dar a comida que a família come. Para a criança se sentar à mesa junto com o pai e com a mãe e participar da refeição. Então, a gente orienta o quê? A mãe pega o arroz, põe mais caldinho do feijão, faz uma comida mais molhadinha, uma carne desfiadinha. Então, a partir dos dez meses é essa tendência, saindo da papinha e indo para a refeição da família. Como é que é hoje a refeição do Luíde, Tarsila? Hoje ele come a mesma comida que a gente come. Isso foi bom para nós, porque a gente começou a mudar nossos hábitos alimentares por causa dele. Hoje a gente come mais legumes, a gente faz uma comida com menos sal para ele poder comer. Aqui a gente coloca bem pouquinho já de sal para ele poder comer a mesma comida da gente, até para facilitar o dia a dia, né? Então, ele come o arroz, o feijão, uma carninha refogadinha, desfiada, um legume refogadinho também que a gente faz. E ele vai comendo com vocês. E ele come. Muito bem. Pergunta da Graciele. Tudo bem, Graciele? Obrigada. Ela é de Birigui. Ela tem uma bebê de um ano e cinco meses. Ela não come fruta de jeito nenhum e diz que quando ela tenta dá até ânsia de vômito. Por favor? Ela pede, por favor, me responde. Eu acho que ela quer que ela come uma frutinha, mas não tem jeito. É importante comer fruta, né? Você encontra na fruta nutrientes e o hábito de comer a fruta é importante para a criança. Você tem uma quantidade de fibra. Então, assim, o que a gente tem? Não come, não come de forma alguma. Então, vamos começar do zero. Vamos começar. Qual a consistência dos alimentos que a criança gosta? A criança gosta de alimento mais pastoso? Vamos começar com a banana, com o mamão. Apresente essa fruta de formas diferentes. Já que ela tem um ano e meio, você tem mais chances de misturar. Então, por exemplo, a banana. Eu posso fazer uma banana cozida. Como eu te disse, né? Você faz uma papinha cozida. Cozinha a banana, põe um pouquinho de canela. E às vezes você oferece um docinho de banana e a criança não precisa pôr açúcar. E ela vai comer uma fruta. Eu posso colocar a banana no meio da comida. Porque tem criança que gosta de comer banana com comida. É verdade. Introduzir no meio da saladinha. Então, você pode colocar, com o anime já pode comer morango. Um morango no meio de uma salada. Uma manga. E uma outra coisa importante é a mãe ver se a criança não tem algum problema com a temperatura. Às vezes a criança não quer comer a temperatura ambiente. Ela só quer comer fruta gelada. Entendi. Porque quando ela falou de ânsia, né? Eu já fico imaginando. Pode ser bem isso da temperatura mesmo. Às vezes a gente fica geladinha e ela não dá ânsia, né? Tem que encher geladinha. Ah, mas é a gelada que ela tem náusea. Então, dê a temperatura ambiente. Tem adulto que não come, né? É verdade. Pois é. Tem que ir mudando. Tem que ir mudando. Às vezes mudar a fruta também. Às vezes é uma outra fruta que ela gosta, né? Outra não. Olha que pergunta interessante. É a Tainara de Birigui. Ela falou que adora o programa. Um beijo pra você, Tainara. Obrigada, viu? O filhinho dela tem um ano, come normalmente. Mas ela disse que quando ele acaba de comer, ele pede pra mamar no peito. Se isso é normal. Acontece isso, doutora? Acontece. É mesmo? Muito. É normal. Em vez de beber um copo de água, ele quer mamar no peito. Ele quer, porque tem uma quantidade de líquido boa. E é uma necessidade deles. Não vai atrapalhar a absorção, porque eles mamam. Atrás, você não vai saber melhor. Eles mamam um pouquinho, só três, quatro vezes. É mesmo? Pede. Acabou de sair ali da mesa, ele quer mamar? Geralmente, quase todo dia ele faz isso. Sai da mesa, acaba de almoçar ou jantar, ele quer peito. Olha aí. Ele pede. É normal, então, isso? É. Não imaginava, viu? E não atrapalha em nada. Olha só, tem muita gente aqui. Ah, aqui, a Cíntia. Olha o que a Cíntia mandou pra gente. Meu priminho Arthur tem um ano e dois meses e ele come acerola com caroço. Acerola com caroço. Bom, é, aquele carocinho é pequenininho. É pequenininho da acerola. É, mas ela tá perguntando se tem algum perigo. É, tanto a acerola, a pitanga, a jabuticaba, o caroço é uma semente. É, quase uma semente. Ele tem uma quantidade de fibra, é celulose, não vai ser digerido. O único problema pode ser... Tem que observar se tá saindo, doutora. Se não vai constipar a criança. É isso. É, mas assim, tomar muito cuidado, porque às vezes a semente é muito pequena, se a criança comer mais deitadinha, ela pode também aspirar. Esse risco existe. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem muita preocupação. Tá, mais na aspiração do que no engasgar. Do que, exatamente. Tá, então, acompanhar. É só que tem alguém junto com a criança, na hora que ela estiver comendo isso. Muito bem, então. Pra poder só correr logo. Ah, mas é melhor tirar, né? É. Melhor tirar. Mais seguro. Mais seguro, né? Então, tá bom, a gente vai pra um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai te ensinar a conservar a papinha. E vamos tirar mais dúvidas do WhatsApp, que tá aqui, ó, bombando na minha mão, cheio de perguntas, ok? E o Luíde já tá ali, ó, mandando ver uma bolachinha pra dentro, né? Sortudo ele, viu? E a gente já volta, o intervalo é bem rápido. É, eu acho que é hoje. É, também super saudável. Estamos de volta e tá uma delícia o programa de hoje. Antes da gente continuar, atenção, você de Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Olha, vocês não podem ficar de fora dessa. É o SPCAP sorteando muitos prêmios nessa semana. Olha, presta atenção. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. O terceiro prêmio, um carrão, hein? Um Fiat Mobi. E o quarto grande prêmio, a nova Ranger Cabine Dupla. Gente, e ainda tem 10 giros da sorte, que significam 10 grandes chances de você ganhar mil reais em cada sorteio. E olha, pra isso, basta você comprar esse certificado aqui, olha, que é um certificado de contribuição que custa só 10 reais. É barato demais, né? 10 reais pra você concorrer a tudo isso que eu te falei. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, você já sabe, né? Pra concorrer a todos esses prêmios aqui, olha, você tem que ir agora e comprar o seu por apenas 10 reais. O próximo sorteio será domingo agora, dia 5, às 9 horas. Então, boa sorte pra você junto com o SPCAP. E agora, a nutricionista Ana Carol São Bento ensina a gente a conservar a papinha e também congelar. Dá uma olhada. Mira, como sobrou a papinha, o bebê comeu aquela porção que a gente tirou, sobrou a papinha. Não precisa jogar fora, essa papinha tá limpa. Então, a gente pode guardar pra usar no dia seguinte, pra oferecer pro bebê no dia seguinte. Se ele jantar, a gente pode oferecer no jantar. Ou se ele for almoçar no outro dia, a gente pode oferecer no almoço do outro dia. Como que a gente faz? A gente pega um potinho, limpo, higienizado, coloca essa papinha no potinho. Tampa bem e coloca na geladeira. Guarda na geladeira de um dia pro outro. Até um dia pro outro pode ser usada sem problema nenhum pro bebê. Então, assim, fez, guardou, tampou bonitinho, coloca na geladeira e pode ser oferecido pro bebê no outro dia. Aí, no outro dia pode esquentar no banho-maria, coloca na hora de servir pro bebê o azeite de novo e pronto. Pra congelar, a gente vai também, se acabou de fazer a papinha, a papinha ainda quente, a gente vai colocar num potinho próprio pra congelar. Lembrando que se for pote plástico, pra não conter o BPA, tá? Se é BPA free, que o BPA faz mal pra saúde. Então, a gente coloca num recipiente próprio pra congelar, a papinha ainda quente, coloca no potinho, tampa e leva direto pro congelador. Uma dica importante é vocês etiquetarem esse potinho, colocar os ingredientes que foram usados nessa papinha, colocar a data que foi feita, pra vocês terem uma ideia. Porque não pode ficar mais que um mês, tá bom? O ideal é no máximo um mês. Isso de congelar é uma praticidade, a mãe que precisa sair, vai viajar, então precisa dessa coisa, congela várias e leva. Então, é bem interessante você fazer esse processo de etiquetar pra você saber o que você tá levando. E vai viajar, você pode usar ou micro-ondas ou banho-maria pra descongelar esse alimento. Ou melhor, assim, ou banho-maria, mas isso se você tiver em casa. Às vezes você tá num lugar que só tem micro-ondas, aí você usa o micro-ondas. Então, compra um potinho próprio, que pode congelar, pode descongelar. Fazer uma comidinha cheirosa e cheia de sabor pode despertar um paladar mais saudável. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito obrigada, SBT e você. Até mais. Carol, linda, um beijo, obrigada por ter gravado pra gente, viu? Doutora, então posso congelar a papinha? Por quanto tempo eu posso congelar? Eu devo evitar congelar, mas as mamães que trabalham fora, que precisam facilitar o dia a dia, às vezes não tem uma ajudante, não tem um papai César do lado, e querem chegar em casa e ter tudo à mão. O que pode ser feito sem perder os nutrientes? É, a papinha pronta, congelada, até três meses na geladeira. Então, coloca uma etiquetinha com a data que foi, ou válido até. O ideal mesmo seria congelar os legumes branqueados. Então, a mãe passa esses legumes na água quente por um minuto, depois ela já coloca na água fria e congela. Aí ela congela a porção que ela vai cozinhar. Porque cozinhar uma papinha leva cinco, dez minutos, né, Tarsila? Não, é rapidinho. Você congela, Tarsila? Não, eu não congelo, porque eu tenho oportunidade de fazer todos os dias. Então, eu procuro não congelar. Na verdade, eu faço um dia sim, um dia não. E ele acaba comendo essa papinha mais fresquinha. Ótimo, ótimo. Mas o congelar, às vezes, é necessário. Pode também, não vai ter problema nenhum. Eu acho que evitar, mas se precisar, não vai ter grande problema. E a Ana colocou o azeite ali, eu achei o máximo, porque dá um gostinho, né, porque eu tenho dó, né, porque comer o legume ali sem nada de tempero também é uma ajudação. Posso colocar uma carninha, um franguinho, um peixinho, ovo, o que eu posso colocar para incrementar? Ela falou da quantidade de sal, né, que a gente não deve colocar. Até um ano não, nada de sal. Zero de sal. Zero sal. Por isso que a gente fala até um ano, nada de biscoito, nada industrializado, né? Tentar até um ano, ah, eu quero dar um biscoitinho, fazer um biscoitinho para o meu filho. Então, você faz sem sal em casa. Tem muitas receitas na internet, você acha muita coisa. E açúcar também. Açúcar. Eu digo açúcar não industrializado, mas açúcar na papinha, açúcar no suquinho. Não, zero. Zero. A gente perde até dois anos para não dar açúcar para criança, porque o paladar do doce, ela vai desenvolver nesses primeiros dois anos. Se eu apresentei uma quantidade muito grande de açúcar nos primeiros dois anos, depois ele vai precisar de uma quantidade maior para satisfazer o desejo dele. Então, eu acho que é uma coisa desnecessária. Lembrando que no primeiro ano a gente não põe nem mel. Ah, vou adoçar com mel. Não pode, por causa do risco de botulismo, né? Porque as abelhas carregam a bactéria nas patinhas e pode realmente transmitir o botulismo. Então, como a criança toma... Nem chazinho, nada, nada, nada. Se quiser adoçar, vai ser... Eu falo, se aproveita do açúcar e das frutas. Ah, eu quero fazer um chazinho, põe uma fruta dentro. É, a fruta pode adoçar esse chazinho. E tem família que tem hábito do chazinho e às vezes a criança se alimenta. Não, ela pode tomar chazinho. Junto com... Até os seis meses, não. Mas depois de seis meses eu quero fazer um chazinho. Põe uma fruta junto, uma maçã. Adoça bem. Dá um gostinho bom. Muito bem. E você consegue seguir esses hábitos numa boa, né, Tarsila? Por enquanto... Tá indo tudo bem. Sim, por enquanto eu consigo. Não, mas agora ele já tá grandão, já tá quase comendo com... Já tá comendo, né, com vocês. Então tá, foi tudo bem. Não, por enquanto eu tô conseguindo, ainda não dei nada. Consegui não dar nada de açúcar pra ele. E como ele não conhece, ele não tem vontade, né, de comer doce. Porque ele não... E o dia que apresentarem, ele vai querer... É, ele já vai. Eu já sei que mais pra frente ele já vai querer comer muito doce. Porque é natural, né, a criança gosta de doce. Mas até agora eu consegui segurar. Ah, perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui. Birigui, hoje tá em cheio aqui. Vou mandar um beijo pra todos que moram em Birigui, ó. Um monte de pergunta de Birigui. Agora é a vez da Beatriz. Ela perguntou quando ela pode dar sopinha de feijão pro bebê. É legal dar o feijão pro bebê? A sopa de feijão. E todo mundo fala dos gases, né, que causa o feijão, dor de barrigo. Pode, pode sim. E aí, a gente pede... Nas primeiras papinhas você pode usar o caldo do feijão. Do feijão não temperado, sem sal. Então, o caldo do feijão pra deixar a papinha mais úmida, até fazer o purezinho. Em torno de oito, nove meses a gente libera os grãos. Porque é difícil uma criança comer a casquinha. A casquinha do feijão tem um certo sabor, né? Não só o feijão, os outros grãos também. E ele tende a fermentar mais, então dá mais gases. Então, a papinha que vai ter o feijão, as sopinhas de feijão, a partir de oito, nove meses. Que essa mãe vai colocar os legumes, pode colocar um arroz, um macarrãozinho. E esse feijão vai ter que ser batido, né? Ou bem amassado. E pode-se temperar essa sopinha? É uma pergunta da Sandra de Presidente Prudente. Com alho, com cebola, com a cebolinha verde, o cheirinho verde. Sandra. Pra ficar com um gostinho a mais aí? Pode. Pode sim. Pode colocar... Só o sal que não, mas ela pode colocar alho, salsinha, cebolinha. O que dá pra plantar? Hoje em dia você acha em supermercado, né? Os temperos, um manjericão, um orégano, um tomilho, pode colocar. Pode colocar. Cebola, sim. O alho, a gente tem percebido que as mães se queixam que a criança às vezes fica com mau hálito. Tem criança que tem um pouco de indigestão com alho. Mas uma outra dica importante, assim, ah, eu gosto de pôr alho, eu quero colocar, porque ajuda na imunidade, pequenas coisas. Então, pra você não colocar o alho inteiro pra cozinhar, você pode fritar esse alho, você põe uma colher de água e frita o alho na água. Dá pra fazer até pra comida pra gente. Olha aí. Alho frito na água. Tá vendo, gente? E dá o mesmo sabor e o mesmo cheiro. Sabia? Olha aí. Fritar o alho na água pra fazer um arroz. Você põe a comida do vídeo? Alho? Eu alho coloco alho, mas essa dica de fritar com água eu não sabia. E fica, ele solta, porque o alho cru que tem um sabor mais forte, né? A hora que ele cozinha, ele... Show de bola, vivendo e aprendendo. E o Luíde continua ali brincando, numa boa, numa boa, já tá com um pouquinho de sono. Né, Luíde? Dá tchau, dá? Dá tchau que o programa tá acabando. Tá acabando. Dá tchau. Fala um beijo para todos. Tchau. Tchau. César, obrigada, viu? De nada. Valeu, valeu. Meninas, obrigada pelo programa de hoje. Tarsila, parabéns, viu? Obrigada. Pela mãezona que você é. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Tá? E parabéns pelo Luíde. Obrigada. Valeu. Doutora, obrigada por hoje, viu? Obrigada a você. Foi ótimo. Uma delícia falar sobre esse assunto, né? Muito bom. A alimentação é sempre boa. Gostoso demais. Gente, obrigada, viu? Por você ter ficado aí do seu lado com a gente, participando pelo WhatsApp. Você pode rever o programa depois, através do nosso Facebook também, ok? E amanhã, com certeza, estarei aqui esperando por você com muito mais. Porque a semana só está aí quase pela metade, né? Mas tem muito SBT e você pela frente, ok? Um beijo grande. Fica com Deus. Se cuida. Muita saúde pra você e pro seu bebezinho também, ok? Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.